Olá, eu sou a Thais e eu conheci a Bruna através do meu Instagram da Cake Lover e foi um momento muito difícil, na verdade, onde estávamos eu e meu esposo desempregado e eu tinha iniciado nessa área da confeitaria recentemente e meu esposo iria levar as despesas da casa e eu iria encabeçar essa área mas aí ele ficou desempregado e foi muito difícil mas eu não deixei de acreditar nesse sonho mas eu estava muito desanimada com aquilo que eu estava trabalhando acreditava sim no meu potencial, naquilo que foi colocado sobre as minhas mãos mas ainda tinha algumas dúvidas, alguns medos e aí um momento, eu lembro como se fosse hoje qual foi o vídeo, o primeiro vídeo que eu assisti da Bruna que eu via ela pegando uns cactos na mão para colocar no bolo e aquilo me deixou super impressionada porque eu achava muito difícil trabalhar com chantilly ou chantilinho eu tinha muita dificuldade, eu achava muito difícil é algo mais mole, não tem uma coisa mais firme, mais fácil de trabalhar eu queria muito trabalhar com algo mais fácil, eu confesso que também não gostava muito do sabor e quando eu vi, me peguei assistindo todos os vídeos dela em uma madrugada e foi aí onde surgiu o meu desejo, o meu amor pelo Butter Queen que a Bruna apresenta com muito amor e ela faz a gente se apaixonar por aquilo de uma maneira que você não quer fazer outra coisa você quer usar só aquilo e aí em determinado, quando lançou o Beabá no passado eu não tinha condição de comprar, mesmo parcelado, estava muito fora daquele período mas uma amiga conseguiu me ajudar para que isso acontecesse e foi a melhor coisa da minha vida hoje eu consigo ter segurança naquilo que eu faço segurança no meu trabalho segurança para fazer um bolo de andar um bolo com altura simples e passar isso para o meu cliente meu cliente come o Butter Queen falando nossa, isso parece sorvete porque realmente é muito gostoso, é muito saboroso e eu sou muito grata por tudo que eu aprendi por tudo que eu venho aprendendo porque a Bruna realmente, ela traz isso tudo para nós com muita paixão obrigada e aí e aí